E aí galerinha, mais uma vez, acabei de fazer um voo com a Mini 2, agora estou fazendo aqui o segundo voo com outra bateria, os voos aqui não param, estou agora perto aqui da Biruta, andei alguns metros para fazer o segundo voo e vamos tentar fazer um voo, vou tentar jogar naquela pedra lá em cima, não sei se vocês estão vendo a pedra à minha direita e a gente vai chegar lá, a fiação ali, já está para ver aquelas bolas ali do meu lado esquerdo, já vi ali, estão fazendo um voo por baixo aqui das fiações, eu não posso ver um buraco, estou vendo um buraco ali, vamos dar uma olhada ali, não sei porque já viciei em fazer voo e quando vejo esses buracos, já quero ver o que tem dentro do buraco, como falei para vocês não achei, nunca achei, nem quero achar nada dentro de buraco, mas é um vício, é voar com drone e ver buraco a gente já quer filmar, quer filmar tudo, estou aqui agora perto aqui de várias chácaras, tem vários pesqueiros aqui, continuo na BR 356, ali em cima ali era um restaurante, está desativado, não funciona mais, tem anos que esse restaurante não funciona, agora tem o restaurante lá na serra, lá no final da serra, na subida da serra restaurante alto da serra, se eu não me engano, olha lá, lá em cima, mal mesmo, parei aqui na metade, nem acabei de subir a serra toda, falei aqui mesmo fazer um voo, fiz o primeiro voo, aqui mesmo, andei alguns metros, como falei para vocês estou aqui fazendo o segundo, várias chácaras, tem fiação aqui, a fiação aqui, vou baixar o gimbal aqui para mostrar para vocês tem que ficar velhaco, cadê a fiação, aqui, então o óculos permite, caso eu faça os voos altos assim, por cima dá para a gente ver a fiação agora, se você desce o drone, para subir, você tem que levantar o gimbal para ver se não tem fiação, tem que ter muito cuidado cuidado, estou tomando muito cuidado, né, porque fazer voo de exploração da forma que eu faço, só as fiações, na zona rural só as fiações mesmo, que é o perigo, vamos dar um zoom aqui, olha o restaurante aqui, desativado, vamos ver se a gente vê alguma coisa parece que tem uma torneira ali embaixo, ali, umas grades, lá dentro, lá, parece que é telha, né, olha lá tem algumas telhas ali, olha aí, o restaurante, esse restaurante tem muito tempo mesmo que está dessa forma fazendo mais um voo para vocês de FPV, já vou contando com seu like, com seus comentários com sua inscrição, ativa o sininho, faz tudo que você tem direito, plantaram alguma coisa, já colheram já colocaram debaixo da lona ali, duas lonas brancas ali, lugar que, olha que vários coqueiros aqui galera, vamos descer aqui, não vou descer muito o drone, porque lugar privado, né, falo sempre que não gosto de tirar a privacidade de ninguém vamos passar perto aqui dos coqueiros aqui, porque eu achei o cenário aqui lindo demais tem várias chacras, olha, tem um curral ali, olha lá as vaquinhas, várias chacras aqui, o lugar aqui, né, a subida aqui da Serra de Pirapanema a gente, né, a gente fica aqui contemplando mesmo, a beleza da natureza, lugar bonito demais, né e a gente para o carro aqui e fica olhando, fica olhando, fica aqui, né, admirando aqui a beleza dessa natureza, né criada por Deus, então vamos explorar falei para vocês que jogaram o drone lá na pedra, né, perto lá onde tem as torres, né, onde o pessoal ali faz os voos, né, voo livre, voo de parapente, olha aí, tem casa aqui, tem várias casas aqui, né, chacras acho que tem aqui um condomínio aqui, é, né, lógico, condomínio fechado, olha aí, tem várias casas aqui por perto né, daqui a pouco vou tentar, se o sinal não falhar, vou tentar descer dentro do, de um pesqueiro que tem aqui aqui, galera, eu só não sei se tá aberto, é, tá aberto ao público, né, não sei, aí, tem várias casas aqui, a gente tá praticamente aqui dentro do, do condomínio, né, olha aí, a fiação também, ó, vai pra ver, tem um porte aí, tem um transformador aí, tem várias casas aqui bacana, que bacana, placa solar, aí, casa com piscina, aí, várias placas, né, vamos passar rápido, a minha intenção é jogar o drone naquela pedra, então se segura aí, vamos tentar fazer um voo baixo até a gente chegar lá, mas tem que ter muito cuidado aqui com fiação, porque tem as torres aqui, né, e as fiações atravessam de um pasto no outro, e vamos chegar aqui, ó, vamos chegar por cima aqui, se segura, se segura, porque hoje, a aventura tá sendo em dose dupla, né, já fiz o primeiro voo, tô fazendo o segundo, e é bom demais, galera, é bom demais, não dá vontade de parar, eu tenho duas baterias do Mini 2, três no Mavic Pro, o que que é isso aqui? É um restaurante, ó lá, tô vendo o mesmo ali, vamos passar vazado, e galera, né, é gostar de voar, é gostar de voar com o drone, e... hoje eu carreguei duas baterias, né, e quando acaba, a gente quer mais, mas aí tem que carregar, né, mas aí tá bom, tá bom, brincar com o drone, esperar a máquina esfriar, e fazer aquele voo daquele jeito, se segura aí, porque nós vamos descer no pesqueiro ali, ó, vamos descer no pesqueiro, e vamos fazer o nosso voo de exploração, se segura aí, porque nós vamos fazer o voo daquele jeito, galera, o voo do jeito que o Tom Drone gosta, do jeito que o Tom Drone sabe fazer, né, fazendo aqui o voo no pesqueiro, aqui é o pesqueiro, né, o pesqueiro é aqui, e vamos chegar lá, olha, tem anos que aquele pedalim tá daquela forma ali, tá vendo, ó, pedalim tá daquela forma, e tem anos daquele jeito ali, né, tá num cantinho ali, e... tá parado ali, tem um tempão daquela forma ali, porque... vai ter estragado, né, aqui, eu não sei se ia ser um pesqueiro, galera, tô falando que é um pesqueiro, mas eu não sei, porque... né, é... falaram que fazer esse pesqueiro aqui ia ser um lugar pra, né, pro público, mas até hoje eu não vejo falar ninguém, né, vindo aqui pra pescar, aí, tem um pedalinho aí, aqui, ó, o pedalinho, agora tô sem um zoom, né, galera, ó lá, o fundo lá dá pra ver o coxim, né, o lugar aqui é incrível, olha só o tamanho aqui do... da lagoa, é o pesqueiro, né, tem uma pedra lá, lá, mas o lugar é sensacional, sensacional, estou aqui fazendo mais um voo na Serra de Ipirapanema, lugar bacana demais, né, aqui a gente, é, consegue chegar em Viçosa, Viçosa, Coimbra, né, BH, né, a maioria das vezes quando eu vou pra BH, né, é, pro lado aqui de Ipirapanema, olha lá, a pedra lá, a gente vai chegar lá naquela pedra, falei pra vocês, mas eu gosto de fazer os voos baixos, né, e falei pra vocês primeiro que fazer um voo baixo e chegar na pedra, mas agora estou subindo, galera, não sei, já estou na serra, né, parei na metade da serra, agora a gente tá subindo com o drone, o drone deve estar na altura aqui de 243 metros, a gente vai chegar lá naquela pedra, eu acredito que aquela pedra tem mais de 300 metros, hein, mas assim, né, lógico, aonde eu decolei o drone, aí a medida é esta, né, vamos ver lá, quando chegar lá, vou dar uma olhada, né, vou dar uma olhada, olha que bacana, vamos chegar lá, já começa a tremer aqui dentro do carro, já começa aqui a tremer dentro do carro, eu estou aqui num lugar onde realmente o pessoal desce mesmo com o parapente, né, é, parou um carro aqui na minha frente, né, parou um carro aqui com o som ligado aqui, mas já foi embora, eu não sei, eu fiquei até com medo aqui, tive que tirar o óculos aqui, porque, né, faço o voo sozinho, e já foi embora, já, acho que parou para dar uma olhada no carro aqui para ver se, né, o carro está legal para continuar a viagem, olha aí, passando bem perto aqui, galera, falando com vocês, estou esquecendo a direção do drone, olha lá, tem vários coqueiros ali no meio, ali, eu falo os coqueiros selvagens, os coqueirinhos selvagens, olha lá, vários coqueiros, vamos chegar lá, falei que eu ia chegar lá, olhei que agora está 2km, galera, 2km e 150, olha só, pensei que estava perto, né, e vamos chegar lá, eu falo para vocês, faço o voo assim, eu fico de olho aqui na bateria, a bateria está chegando aqui a quase 60%, chega a 60%, eu volto, né, e olhei que agora, ó, o lítio me avisou, 59%, então vamos dar uma olhada aqui por cima, né, vamos dar uma olhada, o que essa pedra está dessa forma, hein, olha que bacana, natureza é perfeita, né, natureza é perfeita, vou mostrar para vocês as torres, né, onde o pessoal faz aqui o pulo de, com parapentes, né, olha lá, olha lá as torres lá, a torre lá, vamos levantar mais um pouquinho, eu vou dar o zoom, né, porque não está tão perto assim, mas com o mini 2 a gente consegue aproximar, né, com o zoom, olha lá, as torres lá, vamos dar o zoom, mostrar para vocês, né, onde o pessoal pula de, de parapentes, né, olha lá, só fora do foco, vou subir a câmera do, do mini 2, olha lá, aquela parte ali entre as torres ali, né, tem uma grama ali, olha lá, o pessoal pula dali, né, tem que ter muita coragem, galera, altura para mim só com drone mesmo, olha as matas, né, e o pessoal pula ali e passa por cima desses morros e desce lá na BR 356 aonde eu estou, daqui a pouco mostro para vocês, cheguei em uma altura aqui de 345 metros de altura, né, não é altitude, é altura, né, olha aí, altitude é acima do nível do mar e altura, né, é o que eu estou fazendo aqui, professor Tom Drone, vamos descer o drone, agora tem que descer o drone, né, tem que descer o drone, é como se nós estivéssemos no parapente, ó, né, descendo o trapouso, né, vamos descer o drone, vamos descer o drone, aí eu falo para vocês que o drone, ele demora a descer, né, porque eu não sei se isso é uma segurança em todos os drones, ele demora a descer, mas caso a gente faz os movimentos, né, jogando o drone para frente e descendo ao mesmo tempo, ele desce mais rápido, é porque eu vou tentar descer aqui mais rápido, né, vou jogar o drone de lado, né, tentar descer mais o drone, mas o... tem um morro na minha frente, aí, chegando aqui por cima da mata, estou de olho aqui na telemetria, o drone, ele desce mais rápido, né, caso a gente faz com o drone esse aqui, ó, voando de lado e descendo ao mesmo tempo, ó, olha que bacana, olha como que ele desce mais rápido, tá vendo? voando de lado e descendo ao mesmo tempo, ele está descendo, não parece não, mas está descendo, né, não vamos ficar de olho aqui no... na visão, né, frontal aqui, porque voar de lado é complicado, mesmo que o drone esteja aqui bem alto, olha só, galera, o condomínio aí, fechado aí, ó, e... aqui a gente tem uma visão legal de frente, né, voar de lado, a gente não sabe que... né, que pode... né, encontrar pela frente, bater o drone, já era, olha que bacana, olha a imagem por cima, por cima, né, mostrando o condomínio, vamos descer o drone, estou descendo, aí, pode ver que eu estou enrolando vocês, falando com vocês e o drone está bem alto ainda, tem várias lagoas, né, olha lá, vários pesqueiros, muito bacana, muito bacana, vou tentar descer mais o drone, né, estou descendo e o bichinho está bem alto, porque a gente está subindo a serra, né, eu parei praticamente na metade da serra de Pirapanema, às vezes eu... às vezes a gente vem aqui no alto da serra, né, e a gente já nota, né, que o ar já muda, né, já é bem mais fresco, lógico, às vezes quando eu chego no alto aqui, eu sinto uma pressão no ouvido, né, e... é... é incrível, né, a altura, né, a gente vê que sofre mesmo com a altura, né, então, quando a gente chega no topo da serra aqui, a gente nota, pelo menos comigo, né, a pressão, dá uma pressão no ouvido, vamos tentar descer aqui, galera, vamos tentar descer aqui, ó, para a gente fazer o nosso voo, olha que morro engraçado, né, muito bacana, aí tem um córrego passando por baixo ali, vamos tentar descer aqui, ó, perto aqui da BR, 356, BR, subindo a serra de Pirapanema, voando com o Mini 2, o dronezinho top de linha, vamos descer aqui, vamos descer aqui e vamos explorar, é, já vai deixando aquele joinha maroto, como eu falo, né, o sinalzinho para mim que deu uma quadriculada aqui, porém, né, estou fazendo voo por baixo da BR, né, então, é, o sinal às vezes, né, é, não fica legal, mas agora o sinal está de boa, olha aí, fazendo voo daquele jeito, estilo Tom Drone, o segundo voo com o Mini 2, é, os voos não podem, não podem parar, né, aí, praticamente, ó, aqui é o lugar aonde o pessoal que faz os voos, né, voo livre, o, onde tem a biruta aqui, né, lembra que no primeiro voo eu mostrei a biruta, a biruta toda rebentada, o pessoal desce praticamente aqui, né, as margens, as margens da BR-356, olha lá, a biruta toda lascada, ali, o Tom Drone parou ali, eu acho que eles descem aqui dentro, aqui, ou aqui fora, né, nessa parte aqui, dentro dessa mata aqui, ó, nesses matos secos aqui, olha aí, o Tom Drone o tempo todo dentro do carro, galera, fazendo mais um voo de exploração para o carro e já era, e agradeço, epa, levantei um susto, e agradeço a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser, valeu! Tchau, tchau, tchau!